A maior honra que eu sinto é de servir ao meu Deus, de ser crente, de vir à casa dele e adorar. Aleluia! Se alguém tentar te olhar porque és crente, creio meu, não dê ouvidos, ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus não é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Aleluia! Não se renda porque Ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar e vencer e vencer. Não te lembras que Ele foi até a Deus um dia de Jó. Mas que moria contra o seu Senhor. Aleluia! 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 Deus me deu que ele mesmo doou Cabo terra o inimigo de Deus E malvado seja o nome do Senhor Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel Adore o nome dele, eu falo de nome dele Porque no momento mais difícil da tua vida Ele tá do teu lado pra ti Pagetar e te abençoar e te livrar do momento do perigo Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do ser fingido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou-se ele com chaves Porém choram teus ouvidos E sua mulher gritou bem alto A nome sobre este Deus e morre Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal daquete do ar e o mal daquete do ar e o Senhor Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cabo terra o inimigo de Deus O senador seja o nome do Isto é o nome do Senhor